Fala galera que acompanha o canal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo, nesse vídeo de hoje estarei falando sobre o manejo aqui dos filhotes feito no viveiro de criação em Colônia. A pedido de um inscrito aqui do canal, então já peço que assista o vídeo até o final. Tem umas aves aqui de plantão, não vai dar para vocês verem direito no vídeo, um periquito da Caatinga, estão ali procurando frutos, no pé de goiaba. Então peço você que ainda não é inscrito do canal, faça sua inscrição para não estar perdendo nenhum vídeo que sair aqui. Ativa todas as notificações e deixe seu like. Esse vídeo será feito. A pedido de um inscrito aí, o Thiago, ele deixou um comentário aqui há algum tempo, já faz alguns meses, pedindo para fazer um vídeo sobre o manejo feito com os ovos aqui, para evitar a perca de filhotes. Quando ele fez essa pergunta aí em um vídeo, eu não estava tendo asas em reprodução, estava colocando no descanso. Agora que voltei, eu vou estar fazendo um vídeo aqui, mostrando para vocês os filhotes, como eu faço aqui, para evitar a perca de filhotes. Aqui nesse vídeo é de criação em colônia, de reprodução, na verdade. Eu não faço o manejo dos ovos, eu acabo esperando os filhotes nascerem e faço aí o manejo com filhotes, colocando mais ou menos o mesmo tamanho em cada ninho. Então vou estar pegando aqui os ninhos que já estão com filhotes, alguns ainda estão com os ovos, como esse ninho aqui, esse machinho está na entrada do ninho aí. Está começando agora a reprodução. E esse aqui, essa fêmea acabou quebrando os ovos e está recomeçando novamente. Mas tem alguns ninhos aí que os filhotes já nasceram como esse, esse arletinho recessivo está na entrada aí. Aquele outro ali, esse, esse aqui e também tem esse ninho. Então eu vou estar fazendo o manejo aqui dos filhotes desses ninhos e vou estar passando para vocês aí qual é a forma que eu uso aqui, para evitar de ficar aquele filhote muito pequeno no meio dos filhotes grandes e acabar sendo morto aí, esmagado pelos maiores. Então eu vou pegar os ninhos aqui, colocar no chão e vou estar mostrando a vocês. Já estou com os ninhos aqui. Peço perdoar a vocês se o áudio não estiver saindo muito bom aí, porque eu estou com problemas aqui no meu fone de ouvido. Agora eu vou mostrar para vocês como eu faço aqui. Eu não faço o manejo com os ovos, eu não retiro os ovos, não uso ovo postiço. Eu acabo esperando os filhotes antes de nascer, para estar trocando de ninho aí, deixando mais ou menos o mesmo tamanho. Nesse ninho aqui, tem quatro filhotes, como vocês podem ver, tem um que nasceu hoje, ele está bem pequeno mesmo. se eu deixar ele aqui, ele vai acabar morrendo. Olha a lindeza aí, já está cuidando dos filhotes. Nesse aqui também nasceu um hoje, ainda tem dois ovos aí para nascer. Essa é que saiu aí, a mãe. é uma arelequim dominante, corpo claro do Texas. Essa aqui também é um arelequim dominante australiano, corpo claro do Texas, violeta, alfalina. Está com três filhotes também, com uma certa diferença de tamanho. Essa também é uma arelequim, corpo claro do Texas. Está na tela aí, da linha verde. Lindona. A arelequinha acessível, bem marcada aqui. É a mãe desses filhotes do primeiro ninho. aqui nesse ninho que ela acabou de sair aí. Tem três ovos e tem cinco filhotes. Também está com uma certa diferença de tamanho e ainda tem ovos aí para nascer. Então esse é um bom ninho aí para mim estar deixando os filhotes menores, já que ainda vai nascer mais. E tem esse ninho aqui. Também é uma cocuclada do Texas, a arelequim. Filhotinho bem novinho também. Isso que vocês estão vendo aí no fundo. As pedrinhas que eu uso, eu uso porque nesse ninho aqui, naquele outro ali, estava um pouco molhado. E como eu não estou conseguindo um maravalho agora para estar colocando, não estou encontrando, eu estou usando aí. Eles estão com o papo um pouco vermelhinho, bem cheio, por conta da beperraba que eu coloquei aqui para eles. Então o que é que eu vou estar fazendo? Vou estar retirando esse novinho aqui. Vou estar passando para esse ninho. aqui. Vou estar pegando esse maior aqui e colocando aqui. E vou retirar esse também. O manejo aqui na colônia. Eu faço assim. O pessoal deve pensar aí, mas eu não sei qual o filhote é filho de cara casal. Para você ter um controle e saber aí que o filhote é filho de um casal, terá que reproduzir em gaiolas. Eu mesmo, no meu projeto arco-íris, eu faço a reprodução em gaiolas exatamente por conta disso. Porque em viveiro de colônia não dá para ter um controle assim, não dá para saber. Porque acontece mesmo de até as fêmeas acabar cruzando com outros machos. Coloquei cinco aqui em maiorzinhos. Vou ver o que eu faço aqui nos outros. Vou fechar aqui que está um pouco frio. Ficou quatro. Vou estar pegando esse menorzinho aqui. Desse ninho, que nasceu hoje também, vou estar colocando aqui. Aí você fala assim, não vai acontecer aí de... não vai acontecer de a mãe deixar os... não alimentar, abandonar os filhotes, matar. Pelo menos aqui na minha colônia, não... nunca aconteceu. Sempre fiz o manejo assim. Não dos ovos, sim dos filhotes. E sempre deu certo. Aqui ficou com cinco também. Aqui não tem muita diferença de tamanho, mas eu vou ver aqui como eu vou fazer a troca. aqui. Eu vou estar retirando aqui, esse maiorzinho daqui. Passando para aqui. E esse menor, colocando aqui. Eu fechei esse ninho aqui para evitar que tome vento nos ovos e acabe morrendo. E aqui, se nascer aí esses outros ovos, que é bem provável que deva nascer, depois eu vou ficar perdendo. E ficou mais ou menos o mesmo tamanho. E aqui também não teve diferença de tamanho. Então, esse é o manejo que eu uso aqui, para evitar que tome filhotes grandes e pequenos no mesmo minuto, e acabe morrendo. E aqui, se nascer aí esses outros ovos, que é bem provável que deva nascer, depois eu estarei dividindo-os aí em outros linhos. Então, essa é a forma de manejo que eu uso aqui. E eu agradeço a sugestão de vídeo feita aí pelo Tiago. Espero que você tenha entendido a forma certa aí que eu uso aqui. Muita gente usa ovos postiços aí e acaba retirando os ovos e colocando depois que já estão com quatro ovos ou cinco. Mas eu acho mais trabalhoso e acabo fazendo assim, já que aqui é colônia mesmo, sempre tem bastante ovos e filhotes. Coloquei ali para eles a beterraba. Eles acabaram derrubando aqui. Mas é isso aí. Logo tem vídeo aqui quando os filhotes estiverem, mais ou menos, saindo do ninho. Para vocês verem aí as cores deles. Aqui vão sair, tem chance de sair algum corpo claro do Texas, porque tem aquela fêmea. E o macho dela é um verde portador, que é esse aqui. E também vão sair alguns machos portadores da mutação corpo claro do Texas. Então, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!